Música Na maioria dos casos vírgula gravida pode ficar em saber ou sexo do bebê durante o ultrassom que é realizado a meio da gestação vírgula no R.M.A.L.M.E.N.T.E.E.N.T.R.E.A.16 ordinal feminino E.A.20 ordinal feminino semana de gravidez No entanto vírgula seu técnico que está fazendo o Xame não conseguir obter uma imagem N.G.A.D.O.S.E.N.E.P.O.D.S.E.R.A.T.R.A.S.A.D.I.A.T.E. Acento agudo Acento grave Próxima consulta E.M.B.O.R.I.O.D.S.E.N.V.O.L.V.I.M.T.O.D.O.S.O.A.S.E.A.S.T.O.M.S.E.P.O.R.G.O.L.P.A.D.A.S. 16 semanas de gestação Vírgula são precisas Vírgula pelo menos Vírgula ser que há de 16 semanas Para que o técnico consiga observar claramente os traços Novo traço me vírgula mesmo assim vírgula Dependendo da posição do bebê vírgula Essa observação pode ser difícil Assim vírgula uma vez que é um resultado que depende da posição do bebê Vírgula dozeu desenvolvimento vírgula Assim como da perícia do técnico que está fazendo E.M.Vírgula é possível que algumas gravidas Descobramos exodo bebê mais rapidamente que outras Dígulas E.A.S.E.A.S.E.A.S.E.A.S.E.A.S.E.A.S.E.A.S.A.B.R.O.S.E.X.O.A.N.T.E.S.D.A.S. 20 semanas, ponto de interrogação em moral ou tração, vírgula, p-o-r-v-o-l-t-a-d-a-s 20 semanas, vírgula, seja a forma mais utilizada, apiar as saber ou sexo do bebê, vírgula, também é possível fazer essa descoberta caso a gestante precisa fazer um teste de zangue para identificar se é o bebê tem algum tipo de alteração cromossômica, vírgula, que possa resultar em síndrome de D1, vírgula, por exemplo. 20 semanas, vírgula, p-o-r-t-a-d-a-n-o-r-o-r-a-s-s-e-t-e-s-t-e-r-g-e-r-a-l-m-e-n-t-e-o-e-acento agudo-f-e-i-t-o-a-p-o-r-t-i-r-d-a-n-o-v-o-r-d-a-n-o-v-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o-r-o- . 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 Acento agudo D-I-S-P-O-N-I-Acento agudo V-E-L-N-A-R-E-D-E-P-O-Acento agudo B-L-I-C-A-E-Q-U-E-Acento agudo B-A-S-T-A-N-T-E-C-A-R-O-N-A-T-O-S-E-N-D-O-C-O-B-E-R-T-O pelos usos ou por planos de saúde. Entenda melhor o que as exagem fetal e como é feita.exe.stete.estedeurina para saber o sexo do bebê. .de interrogação nos últimos anos de AMS e DO desenvolvidos vários testes que podem ser feitos em casa para descobrir o sexo do bebê. Um dos mais populares é o teste de urina. Segundo as fabricantes, S-S-E-T-I-P-O-D-E-T-E-S-T-E-P-O-D-E-S-E-R-F-E-I-T-O-E-M-C-A-S-A-E-A-J-U-D-A a gravida a descobrir o sexo do bebê através da reação dos hormônios presentes na urina como os cristais do teste. Porém, não parece existir nenhum estudo independente que comprove a eficácia destes testes, sendo a que a maior parte do S-F-A-B-R-I-C-A-N-T-E-S-T-A-M-B-A-S-T-A-M-B-A-S-T-A-M-B-A-S-T-A-M-A-T-U-O-G-A-R-A-N-T-E-U-A-M-A-T-A-X-A-D-S-U-C-E-S-S-O-S-T-E-R-I-O-R-A-N-T-E-U-A-N-T-E-U-A-N-T-E-U-A-M-A-T-A-X-A-D-S-U-C-E-S- 90% e vírgula por isso vírgula a visão contra a tomada de decisões baseada apenas no resultado do teste Veja um exemplo de testes de urina para saber o sexo do bebê em casa.Criado por 2 pontos Equipe Editorial Doutor Saúde E aí